Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Laura Vidal. Hoje eu vou resolver o seu principal problema com contratação de pessoas. É isso mesmo, se você tem dificuldade de fazer uma boa entrevista e muitas vezes quando a pessoa entra na empresa você percebe que errou no perfil, este vídeo é pra você. Então, vem comigo que a gente vai aprofundar em como fazer uma ótima entrevista. Muita gente vem me procurar e fala que como eu posso fazer uma ótima entrevista de emprego, como que eu posso entrevistar as pessoas e de fato entender o perfil, fazer uma leitura, se aquele profissional tem a oferecer o que de fato a sua empresa, a vaga da sua área está buscando. Então, hoje eu separei aqui um conteúdo e já vou falar pra você uma coisa. Se você tem esse problema, pode pegar a pipoca que a gente vai passar um tempinho maior junto aqui, mas eu garanto que vai fazer muita diferença no seu resultado. Então, vem comigo e já vou dizer aqui que eu vou trazer duas perspectivas. Tanto o papel do RH e ajudando esses profissionais também a melhorarem a sua técnica de entrevista, quanto os contratantes, líderes, executivos, gestoras, empresários, que querem aprimorar e não deixar só esse filtro ou essa garantia de que está fazendo uma boa leitura de perfil apenas para os parceiros de RH ou para uma consultoria que esteja ajudando. Então, vamos lá. O primeiro passo, que é muito comum, é um erro talvez dos mais comuns que eu vejo acontecer, é que a gente tem sempre mais de uma pessoa entrevistando o candidato no processo seletivo. Especialmente em grandes empresas, é como que você tenha a pessoa da área de atração de talentos, que você tenha o gestor da vaga contratante e que você tenha muitas vezes o papel do business partner também entrevistando. Isso quando não tem uma consultoria apoiando. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual é a sua estratégia de contratação da porta para dentro, desses entrevistadores que estão dentro da sua empresa. Se você vai ter dois ou três entrevistadores no processo, o ideal é que essas pessoas não verifiquem sempre as mesmas coisas. Que vocês possam ter perspectivas diferentes para complementar uma visão, para ter uma visão mais global. Isso ajuda a aumentar a sua assertividade, né? Porque uma pessoa vai olhar para fit cultural, outra pessoa vai olhar para competências, e outra pessoa vai focar um pouco mais nas questões técnicas ali mais pertinentes à área. Então, eu trouxe aqui uma visão de três participantes desse processo seletivo. Se a sua empresa tiver menos, tiver dois, que eventualmente vai ser o mais comum, você só adapta, né? Leva parte aí desse papel do BP para a área de RH ou mesmo para o gestor. Então, quando a gente tem uma pessoa da área de atração de talentos, da área de recrutamento e seleção, o que é importante a gente garantir nessa entrevista? Que a pessoa faça uma boa, uma abertura da entrevista, se apresente para o candidato, e também entenda qual é o momento de carreira daquele entrevistado, daquele candidato, e qual que é a sua perspectiva. O que a pessoa está buscando? Esse primeiro filtro de alinhamento de interesses, ele é fundamental, porque se você notar ali que já não há um casamento de momentos, esse candidato já não seguiria para as fases seguintes. Eu gosto muito de pensar na área de atração, fazendo uma entrevista estruturada por competências. Então, na sua empresa, pode ser de fato, com base no briefing que você fez com o contratante, ou com a contratante, quais são os principais conhecimentos ou comportamentos que essa pessoa precisa ter para entregar resultados. Então, essa área de atração, fazendo uma entrevista por competências. Gosto também da ideia desse primeiro contato ser uma boa venda da proposta de valor da empresa. Então, o que vocês têm para oferecer que faria aquele candidato ou aquela candidata se interessar e querer permanecer no processo. Isso é fundamental. Se vocês tiverem o papel do business partner entrevistando finalistas, a minha recomendação é que o BP traga uma visão um pouco mais profunda, ou um olhar mais direcionado para potencial e para fit cultural. Então, aqui já vai uma dica. Se você não tiver essa segunda pessoa, traz essa etapa para o pessoal de atração. Para olhar para a learning agility, para olhar para a fit cultural também, que é super importante já fazer isso logo no início do processo. Quando a gente vai para o gestor, o que é fundamental? Então, muitas vezes essas entrevistas acontecem simultaneamente, mas também é interessante, se tiver dentro de uma régua de experiência adequada para o seu candidato, que esse gestor possa fazer uma entrevista sozinho também. Bem preparado. Porque a gente sabe que muita gente não está pronto, não tem conhecimento para fazer uma entrevista. Uma coisa bem comum, que quando eu era business partner, eu já alinhava antes do candidato entrar na sala, é o seguinte, eu costumo falar, não dá o gabarito, as respostas que você quer ouvir antes de começar a entrevista. Por que isso, gente? Muita gente, muitos gestores e gestoras começam a entrevista falando tudo o que ele espera da vaga. Do lado de lá, você tem uma pessoa inteligente desejando um emprego. Então, às vezes, não por mal, mas a pessoa direciona toda a entrevista depois para aquilo que você quer ouvir. Você já declarou o que você quer ouvir. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho dos vieses inconscientes. E aí você pode incorrer, né, esse gestor pode incorrer num viés de confirmação. Ou seja, no começo eu falei tudo o que eu queria ouvir, o candidato já direcionou um pouco mais a resposta, e eu vou fazendo aqui meu filtro seletivo, no sentido de, ah, não, de fato eu estou ouvindo o candidato ideal na minha frente. E aí, às vezes, esse excesso de otimismo é que leva você a escolher uma pessoa que não era a pessoa mais adequada para aquela função ou para aquele momento. Então, gosto muito que o gestor entenda momento de carreira e perspectiva de carreira também, para ele ver ali, né, como que isso cabe dentro da sua estrutura, dentro dos seus planos futuros da área. O gestor perguntar muito sobre entrega, né, eu acho que é importante, principais projetos e entregas na carreira, porque a gente tem falado cada vez mais que se a gente está olhando, se o business partner de RH fez um bom trabalho, de fazer uma entrevista com base em potencial, e aqui, né, a gente sempre sugere, vocês sempre vão me ouvir falando sobre agilidade de aprendizagem, não necessariamente o candidato precisa ter todas as competências técnicas ou todos os pré-requisitos de experiências anteriores, dando matching em tudo, se ele tiver esse potencial, essa capacidade de aprendizagem. Então, entender como a pessoa entrega, o que ela já fez de relevante na sua carreira, para você entender, para esse gestor entender, se é compatível com a senioridade que você está buscando, é super importante. Gosto também do gestor entender, perguntar o que motiva aquela pessoa, o que é importante para ela no ambiente de trabalho, isso tudo de novo, né, sem falar antes o que você, como você faz a gestão. Porque a pessoa pode trazer coisas ali como, ah, para mim é muito importante poder usar minha criatividade, minha capacidade de criar, ter bastante autonomia, e às vezes você está num ambiente que é mais controlado, que a cultura efetivamente, né, no dia a dia não permite isso. Então, você ouvindo aquilo, como um valor, como uma coisa super importante para o candidato, você já vai saber, bom, essa pessoa vai entrar aqui e vai se frustrar. Eu não vou conseguir dar uma oferta de valor, né, que de fato faça a pessoa querer desenvolver uma carreira aqui, ou permanecer com a gente por mais tempo. Então, essas perguntas são bastante importantes. E aí, é papel do gestor vender muito bem o desafio da posição. Então, o que ele espera, quais são as expectativas, como o time é composto, com quem essa pessoa tem que se relacionar, quais são as interfaces, né, quais são os diferentes níveis que essa pessoa vai ter contato, qual que é o perfil das pessoas que fazem interface com essa posição no dia a dia. Então, tudo isso é muito importante. Às vezes eu vejo, assim, os contratantes, né, querendo fechar a vaga. E aí, não conta tudo o que acontece no dia a dia, né, não dá uma visão mais realista de como é o dia a dia da pessoa e da empresa. O que que acontece? Faz aquela venda no processo seletivo, que tudo é lindo e maravilhoso, e a pessoa chega no dia 1 e já fala, meu Deus, também é uma decisão errada. Então, assim, a ideia é que você possa ser o mais realista possível para que a pessoa tenha clareza e escolha se aquilo faz sentido para ela. porque uma coisa que eu acho que a gente subestima é o excesso de otimismo dos dois lados no momento da contratação. Quem quer contratar, contratando, quer fechar a vaga e quem está sendo entrevistado quer achar o emprego, quer mudar de emprego, de trabalho. E aí, fica todo mundo com excesso de otimismo achando, não, a pessoa me falou que tem um problema aqui, né, que eu vou ser gestor de uma equipe que é uma equipe de baixa performance e tal, mas nem deve ser tanto assim. Então, assim, se a gente já tem essa lente do otimismo para que tudo dê certo, se a gente não coloca, de fato, quais são os desafios, tem um risco enorme, de novo, de frustração e não adaptação depois da chegada dessa pessoa. Aí, vamos pensar aqui um pouquinho no momento da entrevista. Trouxe aqui alguns vieses inconscientes que a gente tem nos processos seletivos. Não são todos, né, até se for um tema que você quer que a gente aprofunde aqui, deixe aqui nos comentários, eu posso gravar um vídeo específico sobre isso. Mas alguns vieses só para a gente não esquecer disso que é tão importante, especialmente no momento em que a gente precisa, né, cada vez mais incentivar e abraçar diversidade, pensar em como incluir essa diversidade depois no dia a dia da empresa. Vieses de afinidade. Então, a tendência é a gente escolher ou gostar mais de pessoas que se parecem com a gente. Pode ser porque se parecem fisicamente com a gente, pode ser porque estudou nas mesmas escolas, ah, então eu fiz GV, a outra pessoa fez GV também, eu já acho que vai ser ótimo, afinal, viemos da mesma escola. Ou pessoas que vieram da mesma empresa, ah, eu tive uma passagem, uma experiência profissional muito importante na Nestlé, e eu estou entrevistando um candidato que também teve, em outra época, não trabalharam juntos, mas aí já entende que aquilo é, né, não é um sinal de que vai dar tudo certo. O que é importante? A gente estar consciente de que identificação é uma coisa confortável para a gente, né, a gente gosta de ter essa afinidade, mas que isso pode levar a gente a ter pesos diferentes entre candidatos. Então, sempre trazer para a consciência e fazer a mesma entrevista com todo mundo. avaliar todo mundo nos mesmos critérios. Só assim você vai saber qual é a sua melhor alternativa de fato. Viés de percepção, que é a gente confirmar estereótipos. Então, assim, por exemplo, se a gente olha e fala, nossa, essa posição é uma posição que é um ambiente muito estressante, um ambiente muito difícil, tem que lidar com pessoas muito difíceis, e a gente pode ter aqui uma percepção de que, ah, homem não chora, homem aguenta ambientes, né, mais, menos férteis e tudo mais, e a gente, então, vai ter uma preferência por candidatos homens, né, a gente tem que tomar bastante esse cuidado também. Viés confirmatório foi um pouco do que eu falei ali no começo, então, quando muitas vezes o contratante começa dando gabarito, que eu falo aqui, né, dizendo tudo o que ele espera, e a pessoa direciona a entrevista para dizer tudo o que o entrevistador quer ouvir, você pode cair nesse viés confirmatório. Então, a pessoa está falando, você está vendo, não está vendo, você não está nem fazendo uma análise crítica, você não está pedindo um outro exemplo, explorando uma outra perspectiva, você só quer, de fato, que ela fale o que você quer ouvir, né, então, esse é um viés que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? E um ponto que eu não queria deixar de trazer aqui para vocês é sobre o pensamento grupal. Como eu disse ali, né, Muitas vezes a gente tem três pessoas entrevistando, e quando vocês forem falar sobre o candidato, as duas primeiras podem falar, poxa, eu gostei muito desse candidato X, e foi o candidato, eventualmente, que você menos gostou. Daí já vem aquele viés que é, poxa, se todo mundo gostou desse candidato, não vou falar que eu não gostei, meus pontos não devem ser relevantes, eu não devo ter capturado alguma coisa ali. E aí você deixa de trazer o ponto, muito mais para pertencer ali à mesma opinião do grupo. Então, a gente faz entrevista com diferentes pessoas, que é justamente para a gente ter outros momentos de checagem. Então, não deixe de colocar o seu ponto por conta dessa questão do pensamento em grupo. Muito bem, eu vou trazer aqui para vocês, né, eu falei, vocês vão saber como fazer uma ótima entrevista. Aqui já tem muitas dicas sobre o processo, sobre a consciência do viés que todos nós temos, né, é uma coisa de atenção e treino mesmo, para a gente fazer a cada entrevista. Mas eu quero trazer aqui para vocês uma técnica da entrevista por competências. Tem outras formas de fazer, mas eu entendo que essa aqui, né, ainda é a forma mais comparável e a forma que você pode usar mais para predizer, né, ou seja, para olhar tudo que a pessoa trouxe de evidência para você na entrevista e falar, bom, isso aqui vai funcionar no meu ambiente de trabalho, isso daqui vai funcionar para o desafio que eu tenho. Porque esse é o recurso, esse é o repertório que cada profissional tem para te oferecer. Quando a gente fala do que a gente já fez, que é a entrevista por competências, a gente começa a mostrar assim, olha, eu opero dessa forma, eu sou capaz de gerar esse tipo de resultado em determinadas situações de estresse, de pressão, com equipe de baixa performance, eu atuo desse jeito. Por quê? Porque nós adultos costumamos, né, temos um comportamento que é repetir aquilo que a gente conhece. para o bem e para o mal. Então, muitas vezes, né, a gente acaba não conseguindo evoluir em algum ponto, porque a gente fica tentando bater na mesma tecla de fórmulas antigas, né, ultrapassadas, mas muitas vezes a gente usa aquilo que já deu certo e acaba repetindo também. Então, isso é muito importante, a gente checar fatos e dados, o que a gente chama de evidências. Muitos entrevistadores, e eu estou trazendo aqui o que é, geralmente, o que acontece de errado, para que você entenda bem a diferença e mude, né, adapte aí a sua forma de fazer. Muita gente acaba pedindo opinião, né, então, ah, me conta, ou assim, às vezes a opinião vem até, você faz a pergunta certa, o avaliado, né, o candidato traz ali uma opinião e você se contenta com aquilo. Por exemplo, como que você faz a gestão do seu time, né, às vezes tem gente que pergunta uma questão assim, ah, eu gosto muito de reunir o pessoal, né, de conversar, de deixar todo mundo alinhado, trabalhar a motivação das pessoas. Ele não está falando de uma evidência, de um fato específico, de uma coisa concreta que ele já fez, ele está falando uma opinião genérica. Não tem como, a partir dessa fala, você comprovar que a pessoa, de fato, faz aquilo. Tanto é que, às vezes, na entrevista fala uma coisa e depois chega e não faz, porque estava emitindo uma opinião, era um bate-papo, é quase uma conversa de bar. E a gente não quer isso, a gente quer uma entrevista estruturada com profundidade. Quando a gente fala competência, pessoal, o que vocês têm que pensar aqui? Toda vez que você vai abrir uma vaga, né, uma oportunidade, você tem que saber, assim, o que você está buscando, né? Pode ser que você esteja buscando um perfil mais voltado para inovação, para criatividade, para aprendizagem, uma pessoa mais ousada. Então, você vai elencar ali alguns comportamentos ou as tais competências que você precisa garantir que a pessoa tenha. Sempre a gente tem que partir de um briefing. E esse briefing, né, esses pontos principais são aqueles que você vai usar para investigar todos os candidatos, todo mundo com base nos mesmos critérios. E não uma pergunta, uma reunião que você vai conduzindo, um candidato te leva para o rumo norte, o outro te leva para o sul, o outro te leva para o leste, e depois você não tem uma base comparativa, tá? Então, você sempre está guiando a entrevista. Entrevistas por competências, o que a gente vai fazer? Vou trazer aqui a estrutura mais simples possível, né? Dá para a gente sofisticar, mas não é necessário. Se a gente seguir isso daqui, já é, assim, muito caminho andado, tá? Que é o contexto que a gente fala, né? A formulazinha aqui do CAR. Contexto, ação e resultado. Então, o que você está buscando numa entrevista? Você não está buscando explicações genéricas. Você está buscando nem opiniões. Você está buscando uma situação específica, onde a pessoa fez aquilo, que foi o contexto. Qual foi a ação dessa pessoa especificamente? E qual foi o resultado que ela teve a partir da ação dela? Muitas vezes, você vai fazer a pergunta, que é, poxa, me dê um exemplo de quando você precisou aprender um tema novo que você não dominava e você tinha pouco tempo para entregar resultado a partir desse conhecimento novo. O que você fez? Aí a pessoa fala, não, eu gosto muito de estudar, eu sempre vou atrás. Não. Você me dá um exemplo? Você me dá uma situação específica em que você precisou fazer isso? Então, a pessoa vai buscar no repertório dela. Aí você sabe o que ela faz efetivamente. E as pessoas, quando a gente direciona, elas trazem, tá? Eu, né, insisto. Faço muita entrevista, faço muito assessment e generalização precisa ser mais investigada, precisa ser aprofundada. A gente não pode deixar o candidato escapar em relação a isso. Então, a gente vai pedir evidência. Evidência é aquilo que eu consigo observar, que eu posso falar, ó, eu fiz, então, no projeto que aconteceu no começo deste ano, eu tive que liderar uma equipe multidisciplinar, eu fui no mercado entender o que existia de metodologia, escolhi a metodologia do design thinking para esse projeto, reunir as pessoas, o que eu fiz? mapeiei quem era as pessoas responsáveis. Então, é passo a passo que a pessoa vai te contar o que ela fez. Com isso, você fala, hum, legal, ela tem aquilo que eu preciso. Ou então, você fala assim, nossa, não. Todos os exemplos que ela me dá são exemplos muito mais simples do que aqueles que ela vai se deparar aqui. E aí, você sabe que a pessoa não vai conseguir, não vai dar conta no momento ali, ela não tem ainda esses recursos desenvolvidos para aquela função. Então, as perguntas, como formular as perguntas? é sempre isso. Em relação a, conte-me um grande problema que aconteceu em sua carreira, como que você lidou com ele, quais foram os resultados, lembra? Você tem que pedir sempre esse CAR completo que a gente fala, né? O contexto, ação e resultado. Se o candidato te der o contexto e a ação e não te der o resultado, você faz uma pergunta complementar. E qual foi o resultado dessa abordagem que você teve? Quais obstáculos com que você lidou no seu último emprego? Então, assim, o que você enfrentou de situação difícil? Me conta a situação, me conta a sua ação e me conta o resultado disso. Dê-me um exemplo de uma situação na qual você teve que lidar com um funcionário de baixa performance. O que você fez? Qual era o contexto? Qual foi a sua ação? Qual foi o resultado? Sempre nessa lógica. Se vocês fizerem isso, a chance de você chegar ao final com uma visão muito clara de esse candidato atende o que eu preciso e esse candidato não atende o que eu preciso é enorme. E depois, na comparação, você vai ver quais exemplos são mais relevantes para aquilo que você está buscando. Então, qual foi a sua atitude quando determinada coisa aconteceu? Conte-me uma situação em que você precisou agir de uma forma mais diretiva com a equipe. Conte-me uma situação em que você precisou criar um propósito para a equipe. Conte-me uma situação em que você precisou reverter resultados. Então, sempre buscando evidências, fatos concretos. Se vocês seguirem essa estrutura pedindo exemplo do que aconteceu com base no briefing que foi feito, de novo, vocês vão ter um diagnóstico muito mais claro e preciso do que cada candidato tem a oferecer. E aí, para a gente fechar aqui, eu acho que é muito importante a gente pensar que esse processo é um processo completo. E se da parte dos entrevistadores, dos contratantes, a maior reclamação é como fazer um bom diagnóstico, que é usando essa técnica de entrevista, essa divisão de papéis, esse cuidado com os bieses e essa técnica de entrevista que eu trouxe, do lado dos candidatos, a maior reclamação é sobre o feedback. Então, eu não queria deixar de trazer isso nesse vídeo de que a gente pode aí, e precisa ser muito empático com os candidatos que a gente está abordando. Se a pessoa se interessou vir conversar com a sua empresa, fazer uma entrevista, então ela dedicou tempo para isso, às vezes tem processos seletivos mais completos, que a pessoa teve que fazer algum teste, algum trabalho, depois um assessment, então ela de fato colocou energia e dedicou atenção à sua empresa, ao que você estava propondo. A recomendação é que você nunca deixe a pessoa sem feedback, então esse é o básico. Mas ainda assim, para aquelas empresas e profissionais que querem se diferenciar, dar um feedback que não seja só, olha, infelizmente você não foi selecionado, mas o seu perfil continua no nosso banco, esse feedback genérico, o ideal seria que você pudesse devolver alguma coisa para esse candidato. Então assim, pode ser por e-mail, pode ser por telefone, pode ser uma vídeo ou uma reunião presencial, depender do nível que você está entrevistando, quantidade de pessoas, mas dizer o que fez com que a pessoa não fosse selecionada neste momento, mas não no sentido de o outro candidato tinha isso, isso ou aquilo a mais. Que dica, que resultado que você pode dar para essa pessoa que a faça se desenvolver, que seja relevante para a carreira dela, porque a gente está falando cada vez mais de experiência do colaborador, de experiência do candidato, e esse NPS dos candidatos que participaram do seu processo seletivo, ele é muito importante. Essas pessoas, hoje em dia a gente tem vários canais, desde redes sociais até os sites mesmo que falam sobre os processos seletivos, LinkedIn, então a gente tem visto exposições muito sérias de marcas, que tem aí, toda marca tem sua reputação, por conta de falta de feedback ou total descaso em dar minimamente às vezes a pessoa participou, sei lá, de quatro entrevistas, de quatro momentos diferentes e vem um e-mail dizendo que você não foi selecionado mas continua no banco, está desproporcional o retorno. Então pense também numa estratégia de como dar um feedback que agregue ao seu candidato. Se você quiser saber e falar um pouco mais sobre este feedback especificamente de processo seletivo, deixa aqui no comentário e eu gravo um vídeo especificamente sobre isso. Então eu queria te pedir aqui, essa foi uma aula de como fazer uma ótima entrevista. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, mas aproveita para mandar esse vídeo para todo mundo que você conhece que contrata pessoas. Pode ser uma liderança, pode ser o RH da sua empresa, outros RHs, pessoas que querem de fato ter um cuidado maior com a experiência dos candidatos. Então aproveita e manda esse vídeo e se tiver mais algum tema específico sobre a entrevista, sobre essa parte do processo seletivo tão importante que é o grande tesouro das empresas contratar bem, deixa aqui nos comentários e eu gravo um outro vídeo para vocês também. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho